Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês, o site Barril do Momento é Coscoba CDs. É o carro do Churros, fresquinhos e feitos na hora, por apenas 2 reais e 50 centavos. E aí, Brasília Remix TV, é mais uma. Quero ver quem pega essa, hein? É mais uma que vai estourar. Coscoba CDs, o Mural de Aiguara. Olha que estão os Churros, os Churros, pra vocês os Churros, Churros, foi sem querer, não querendo. O carro do Churros tá passando na sua porta, eu já tô descendo, vou comprar Churros agora. Eu já tô parando, encostando na sua porta, é só descendo, não? Faz um pra mim agora, faz um pra mim agora, faz um pra mim agora, faz um pra mim agora. O carro do Churros tá passando na sua porta, saia da sua casa e venha comprar um agora. Essa sensação que veio pra ficar, compra logo o Churros, senão vai acabar. O carro do Churros tá passando na sua porta, saia da sua casa e venha comprar um agora. Essa sensação que veio pra ficar, compra logo o Churros, senão vai acabar. Olha que estão os Churros, os Churros, pra vocês os Churros, Churros. O carro do Churros tá passando na sua porta, saia da sua casa e venha comprar um agora. Essa sensação que veio pra ficar, compra logo o Churros, senão vai acabar. O carro do Churros, o Churros tá passando na sua porta, saia da sua casa e venha comprar um agora. Essa sensação que veio pra ficar, compra logo o Churros, senão vai acabar. Esse sim é moral.